As plantas medicinais foram destaque no horto de plantas bioativas. Vamos ver um pouco mais sobre as características e formas de uso de algumas dessas plantas. Eu sou o Diógenes Fracasso, sou o extensionista da Emater, trabalho no município da Água Santa. E hoje eu quero falar um pouco sobre a alcaxofra, principalmente na parte de propagação. Então esta aqui é a flor da alcaxofra e a propagação se dá pelas sementes. As sementes podem ser plantadas diretamente no solo, como também podem ser plantadas, semeadas em bandejas como estas. E depois da muda feita pode ser levada ao solo. Uma curiosidade é que a alcaxofra, além de ser medicinal, ela é uma planta alimentícia. Esta é a flor da alcaxofra e esta parte da flor também é comestível. E sai em pratos muito saborosos. O plantio então da alcaxofra se dá no outono, a colheita na primavera. E ela é uma planta que se propaga bem pela semente, mas também ela continua perene. Ela continua viva e no momento certo ela brota de novo. E o espaçamento de produção de plantio é em torno de 80 centímetros entre plantas. Se você ficou interessado em saber mais sobre a alcaxofra e outras plantas medicinais, venha nos visitar de 7 a 11 de março na Expo Direto Cotrijal, no Horto das Plantas Bioativas. Eu sou Odete Finke, extensionista da Imateras Car. E hoje estou aqui para falar do boldo, que é uma planta com potencial terapêutico para o sistema digestivo. Nós temos três espécies de boldo. Nós temos o popular boldinho, que é o Plectrantus ambóinicus. Nós temos o popular boldo baliano, que é a Verônia condensata. E também nós temos o Plectrantus barbatus, que é conhecido também como boldo brasileiro. Essa espécie, ela é muito utilizada para a questão de problemas digestivos. E para multiplicá-la, a gente utiliza o processo de estaquia, na qual se utiliza estacas da planta, Você transforma essa estaca e planta ela, tira as folhas maiores e planta ela em bandejas ou em locais definitivos. Eu sou Terezinha e vou falar um pouco com vocês sobre o boldo brasileiro. O boldo brasileiro, ele é muito aromático, pois contém muitos óleos essenciais e de terpenos. As indicações são para ações hepáticas e gástricas. As precauções do uso do boldo, ele não deve ser usado por mulheres lactantes e gestantes. Também não se recomenda o uso para quem tem casos de úlcera gástrica e também use medicamentos antiácidos. O modo de uso do boldo, ele pode ser preferencialmente usada a frio, através da infusão. Água gelada e de 1 a 3 gramas da folha do boldo. Outra forma de uso é a maceração, onde a gente amassa a planta e coloca então a água fria em cima. Também podemos usar o boldo em forma de tintura. Meu nome é Camila Rigotti e sou extensionista rural social. Hoje vamos falar sobre a bacara estrimera ou carqueja. A carqueja é uma planta nativa e rústica dos campos. Ela não possui folhas verdadeiras e suas hastes são ramificadas, podendo atingir até 80 centímetros de altura. Deve ser cultivada a pleno sol, em solo fértil, enriquecida com matéria orgânica. A multiplicação se dá por divisão de tolceiras ou sementes. Ela é uma planta medicinal que apresenta inúmeras propriedades medicinais. Ela é digestiva, hepatoprotetora e diurética. A carqueja não deve ser utilizada por gestantes e lactantes e nem com pessoas com problemas de fígado ou cálculos biliares. A utilização dela pode ser feita através da infusão. Se utiliza uma colher de sopa da planta com água quente. A infusão é importante cobrir para não se perder as propriedades. Também pode ser feita decocção e tintura da planta. Se você se interessou pela carqueja, no Horto temos diversas plantas que também têm propriedades digestivas. Participe da Expo Direto de 7 a 11 de março de 2022 e aprenda mais!